Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Minecraft The Walking Dead. Ah, no episódio anterior eu escapei pra cá né, do zumbizão, agora tem um zumbi lá fora, olha só. Ah, bom, tô com um chapéuzinho, um bonézinho, eu acho que é só isso mesmo. Vamos ver aqui o que eu tenho. Ah, voltar pra cá. Peguei bastante fruta, melancia agora, agora tô preso. Ah, socorro, fiquei preso. Ah não, tá aqui. Ah, primeiro vou tirar várias melancia, vou pegar bastante melancia aqui. Se tem melancia, é pra pegar mesmo. Agora a melancia... O que é isso? É nóis não? Não, pelo menos eu não vou ficar com fome mais cara. Ahahahahaha Ups Pronto, agora sim. Posso ir embora. Ahahahah Ninguém me pega, lelulelu. Eu não sei qual... Tá chovendo, se é... Alguém mijando, sei lá. Isso é... Eita, tem ouro aqui. Alguém me sentindo. E eu me perdi no meu abrigo, cara. Agora não sei onde fica mais o meu abrigo. Ah... Oba! Tem negócio pra subir. Vamos subir aqui. Ilulilululá Tô subindo... Ah, deixa eu mandar... Ah, tem uma entradinha aqui. Não tem nada não. Que rapaz. Vamos por aqui, né? Não quero... Ah! Oh! Nossa, que susto. Quase que eu ia me matando aqui. De burro! Eu ia ser burro aqui. Me matando. De... De trouxa. Nananão, volta. Eu não quero ficar do lado desses... Ah... Tem dois zumbis ali presos. Eu vou ficar preso até... Até o fim dessa vida. Eu é que eu não vou entrar naquele prédio. Não tem nada pra comer. É esse prédio aqui. Ah, não tem nada não. Achei que poderia ter alguma coisa. Não tem não. Ok. Temos esse daqui. Ah, me lembro. Tem um... Oiê. Sai daqui. Cês tão presos aí dentro. Trouxas. Posso te matar sim, ó. Hehehe. Pronto. Matei todos. Mais algum? Tem alguém aqui, né? Vai. Gente, tem mais... Eles não me viram. Ótimo. Tudo bem. Ah! Tinha dois aqui. Cai fora. Fica aí. Ah, tão fugindo. Ah, voltou pra ir meio frente. Ah. Que susto. Seus. Seus trouxas. Pode vir. Tem alguma coisa aqui. Ah, acho que tem cabeça de gente ali na foto. Alguma coisa. Eu me perdi, vamos ver, oiêê, você tá aí. Ai caramba, ai caramba. Ai caramba. Não, ele é muito ruim. Ah, 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 ah. Esse daqui foi atropelado, só pode, esses zumbis não. Eu vou aqui agora trabalhar no meu computadorzinho. Eita, tá pegando fogo, bicho. Oiêê, tudo bem com vocês. Tem camas aqui? Tô ficando com sede, cara. Ih, tô ferrado. Ih, isso aqui é raton. Isso aqui é melão, não tem... Propriedades, é... Olha, veio. Morreu, viu? Vem me peitar, rapaz, morreu. Você ferrou. Olha aqui. Meu Deus. Nada aqui, nada aqui. Que droga. Nem pra deixar alguma coisinha boa pra comer, alguma coisa pra tomar. Poxa. Toma. Apaguei, seu trouxa. Poxa. Vou ficar sem água. Eu, eu, hein. Vou atrás do meu lugarzinho, onde eu tava morando. Onde eu vi? Minha esconderijo. Cadê o meu esconderijo? Acho que sumiu, hein. Tô descendo. Tô descendo. Oh, ainda tem que deixar mais um andar. Vamo, seu burro. Errei feio, errei rude, cara. Vamos sair daqui, né? Ah, vamos virar pra direita. Esse é o lugar onde eu tava, né? Ótimo. Sô maldito, tô sangrando. Eu tenho... Não, eu não tenho reggae. O que é isso? Ah! Ah não. Só eu que tô sangrando. Porras seus trouxas. Ai. Preciso de eu... Ah, eu vou morrer. Não tenho o que fazer agora. Ah, que droga. Sou sangrando. Eu nem sobrevivi um dia, cara. Deve ter alguma coisa aqui. Se eu morrer, game over? Vou só zero o negócio tudo. É, deve ter que zerar as coisas tudo. Ah, não. Não. Periquei onde estão. Ah, eu morri. Ah, não. Eu achei que... Nem estou de volta, pelo menos. Uh. Bom, acho que eu vou precisar de... Ah, vou precisar tirar esses negocinho aqui. Vou fazer três. Três espadas de ferro. Ah, essa espada de ferro é muito bonitinha aí. Oh. Aqui. Deixa eu ver. Nem sei por que está tudo... Ah. Vou tirar a metade, colocar aqui. Mais uma metade, colocar aqui. Hum. É, vou colocar... Ah. Isso daqui é ferro, né? Nossa, tinha um negócio de ferro aqui no meio do... Cantinho. Não, pera. Eu preciso dessa areia. Ah, dá. Onde vem esse Iron Door? Ah, eu posso trocar pela Iron Door aqui, ó. Ah, agora tem uma porta de ferro. Agora duvido esses bichos quebrarem minhas portinhas. Ah, vou ter que procurar... Mais sufrimentos. Eu escuto, escuto. Ah, vou pegar aqui as madeiras. Olha o que está de sopa aqui, né? Sobrando. Que coisa é essa? Oh! Tem um pistão aqui. Obrigado. É, tem que pegar as coisas de madeira aqui. É... Árvore? Árvore tem... Ué, é fácil de matar, porque só duas espancadas aí morrem rapidinho. Peraí, eu não sei onde... Ah! Tem um zumbi aqui. Nem vi. Ai, que susto. Zumbi malvado. E aí... Tá ligando um susto. Rapaz... Eita... Devem um soco ainda. Não, sem alarmar ninguém. Tem que ir para o lado certo, eu não sei. Ali é o lugar onde eu peguei as coisas, e aqui é o estádio. Ah, não precisa mais do workbank, caramba. Claro que eu vi. Eu fiz botão desde quando? Nossa, olha só, tantos zumbis. Ih, rapaz. Pode vir que eu não tenho medo de você não, vem cá. Morreu. Já era. Eu poderia fazer aqui na minha... Não, não tem nada para... Pegar não? Oba. Alguma coisa aqui... Ah, tá. Nem está aberto, mano. Ah, eu estou escutando o barulho. É você, né? Ele morreu rapidinho, hein. Tem zumbi aqui em cima? Não, né? Deve ser do outro lado. Poxa, nem tem responde de coisas para pegar. Eu escuto você, mas não te vejo. Hehehe. Ai, 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 ai. Eu vi agora. Foi esses. Eita, caramba. Levei um soco do... Filho da mãe, vai dar soco em outros. Sai daqui. Ora, ora, ora. Pronto, eu eliminei os possíveis ameaças aqui. Hum. Interessante. É verdade. Eu posso fazer isso, né? É, né? Eu sou burro. 5 e 5. Pronto. 6 e 6. Pronto. 6 e 6. Tá de boas. Aham, aham. 6 e 6. Pronto. Destruí uma. Pronto. Assim como eu quiser vir aqui, eu sei onde é e o que eu preciso fazer, né? Agora eu preciso achar. Agora eu preciso achar... Ah, posso eu... Palissimozinho. Talvez tenha alguma coisa aqui. Eita, rapaz. Parece que alguém caiu, né? De trouxão. Ah, tá pulando aqui dentro. Ah, o Bambi. Ah. Pronto. Pulei aqui. Ah. Pronto. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Só tem as zumbi, isso sim. É uma caixa. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ai, gente. É muito perigoso. Cai na lama. Beleza. Tem outro. Ah, tem outro. Negócio aí. Ai. Ola. Surpris. Ah, o que é? Se não, o que é isso daqui que está me prendendo? O que é isso daqui que está me prendendo? Desculpe. Meio que destruí o negócio aqui. Aí, de novo Tá de volta ali Ok Nossa, bastante Ah, zumbi Só isso aqui Deixar essas coisas aqui, ó Vou ficar por aqui mesmo Tem alguma coisa aqui? Não, né? Ah Mas, vem pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixe um like, seus favoritos E depois a gente se vê no próximo episódio Até mais, valeu, falou, fui Tchau